Bem-vindo a mais um Clamor da Madrugada, nosso tradicionalíssimo encontro de todo dia. Todo dia a gente busca direção, renovo, fé e graça. Você é muito bem-vindo aqui e eu tenho uma certeza, Deus está com você. Deus tem algo pra você. E juntos aqui vamos levantar a nossa fé num ato profético de buscar a presença do Redentor da nossa vida. Aquele que não falha, aquele que não mente, aquele que não volta atrás da sua palavra. Aquele que é fiel e justo e o Pai das luzes, o nosso Deus, o nosso Salvador, o Emmanuel. O Deus em quem confiamos e o Deus em quem esperamos retorno e vida. Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o Senhor, o nosso Pai, o Pai bendito. O Pai em quem nós confiamos, o Pai em que nós acreditamos. Já deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração, suas guerras, suas lutas, seus enfrentamentos. Aquilo que você tem passado e é a hora de entrar em batalha espiritual. Eu creio na fé. Eu creio na disposição em crescer e vencer. Eu creio que o nome do Senhor Jesus é a razão de estarmos vivos e em pé. Eu creio que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé e não há outro além dele. Ele é maravilhoso, Ele é eterno, Ele é único, Ele é sensacional. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. É nele que depositamos a nossa esperança. É nele que depositamos a nossa confiança. E é nele que repousamos para viver o que nunca antes vivemos. Jesus Cristo é o Senhor, é o nosso Pai. Então, por favor, enquanto você digita aí nos comentários o seu pedido de oração, eu quero meditar com você no Salmo 45. Estamos quase no finalzinho do Salmo 45, mas vamos meditar mais um pouco. Tem tanta coisa que a gente está aprendendo e eu sei que você tem crescido aqui no Clamor para um tempo novo. Vamos lá, hoje, Salmo 45, versículo 16. Já são 16 encontros meditando no Salmo 45. E diz assim o texto, ó. Os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais. Por toda a terra os farás príncipes. Os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais. Por toda a terra os farás príncipes. O texto fala sobre geração, legado, transmissão de honra. Ou seja, os meus filhos não vão viver um hiato entre o que Deus me deu e o que eles serão. Não. O que Deus me deu, o trono, as conquistas, serão transmitidas à minha próxima geração. Aquilo que eu tenho produzido não vai morrer em mim, mas será lançado para a próxima geração. Como eu creio no poder de Deus, meus irmãos. Como eu creio na autoridade que há no nome de Jesus. Como eu creio na presença do Deus que servimos e buscamos. E eu quero de verdade que você ligue o teu pensamento em Deus. Porque nós temos visto uma época de interrupções. Uma época de destruições. Onde lamentavelmente muitas pessoas têm sido arrebentadas pelo que podem fazer e o que podem construir. Eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Eu sei que o meu Deus pode gerar milagres sobrenaturais. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o grande e poderoso Rei. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. E não há outro além dele. Agora, eu preciso crer que a minha geração será bendita. O que eu acabei de ler para você aqui é uma promessa. Uma promessa sobre a nossa descendência. Sobre os nossos filhos. Sobre os filhos dos nossos filhos. Que o trono não se apartará deles. E que eles serão feitos príncipes. Não amaldiçoados. Não destruídos. Não drogados. Não prostitutos. Não, 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 não. Não há margem da sociedade. Mas benditos. Benditos para construir. Benditos para chegar. E você fala, pastor, mas eu nem sou pai ainda. Eu sou solteiro. Mas eu quero declarar que esta bênção já está disponível para você. Mesmo antes de você ser mãe ou pai. Nós temos visto uma época onde nossos filhos estão morrendo. Satanás tem matado os filhos. Destruído. Trazido um tempo de vergonha. Um tempo de vexame. Matando nossas crianças. Matando os sonhos. Destruindo nossos adolescentes. Enfiando em suas mentes a perversidade, a lacívia, a mentira. Mas o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para fazer infinitamente mais o que pedimos e pensamos. Pelo poder que opera nele. No poder que opera no Senhor. Eu quero que você ligue o teu pensamento em Deus agora. Nós vamos clamar ao Todo-Poderoso. Nós vamos clamar por avivamento. Nós vamos clamar por unção. Nós vamos clamar por glória. Nós vamos clamar por graça. Nós vamos clamar para que o fogo de Deus se manifeste na sua vida. Nós vamos clamar para que a glória do Pai te alcance. Para que a glória do Pai te envolva. Nós vamos clamar para que toda maldição hereditária. Que vem vindo de bisavô para avô. De avô para pai. Chegou em você. Não vai ser transmitida para os nossos filhos. Nossos filhos serão príncipes. Nossos filhos comandarão as cidades. Nossos filhos não serão cavalos do Satanás. Mas serão herdeiros de Deus. Cordeiros com Cristo. Então nesse clamor apresenta a tua família. Apresenta teus filhos. Pai em nome de Jesus. Eu quero orar e clamar junto com os meus irmãos. Pela nossa herança. Pelo nosso legado. Pela nossa geração meu Deus. Nossos filhos e nossas filhas. Nas tuas mãos nós clamamos. Clamamos por um tempo. Ó Deus de proteção. Um tempo de cura. Um tempo de ajuntamento. Um tempo onde as tuas misericórdias Senhor. Nos sustentarão. Onde as tuas misericórdias. Estarão sobre nós. Cuidando de nós. Cuidando da nossa alma. Cuidando do nosso espírito. O Senhor é fiel. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é eterno. E não há outro além de ti. Não há outro que se compare a ti. Não há outro que se compare ao teu reino. E ao teu trono. E eu sei meu Deus. Eu sei meu Pai. Que em ti somos benditos. E eu sei meu Deus. Eu sei meu Pai. Que em ti nós somos transformados. Restaurados. Avivados. Potencializados. Pelo poder que há no teu nome. Pelo poder que há na autoridade do teu nome. O Senhor é santo. O Senhor é eterno. O Senhor é fiel. O Senhor é o Pai das luzes. Não há outro como tu meu Deus. Não há outro como tu. O Senhor é maravilhoso. E eu sei. Eu sei que em ti somos benditos. Eu sei que em ti somos restaurados. Eu sei que em ti somos avivados. Eu sei que em ti podemos alcançar coisas novas. Então meu Pai. Tira as mentiras que o diabo plantou na nossa cabeça. Os ciclos que continuam sendo repetidos. E nós vemos nos nossos filhos. Acontecer com o que aconteceram conosco. Que vem rolando de geração em geração. Mas em nome de Jesus. Nós clamamos. Quebra as cadeias. Quebra os grilhões. Quebra as amarras meu Pai. Nós abençoamos a nossa geração. Nós abençoamos os nossos filhos. Nós abençoamos aqueles que vão dar sequência. Ao chamado que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós clamamos. E pedimos. Aba Pai. Aba Pai. Meu Pai. Tenha misericórdia Senhor. De todo o laço do passarinheiro. De toda a peste perniciosa. De toda a amarração do inferno. Caia por terra. Seja dilacerado pelo nome de Jesus. Espíritos da morte. Espíritos da destruição. Espíritos malignos. Saiam pelo nome de Jesus. Saiam pelo nome de Jesus. Batam em retirada. Vão embora. Saiam da cabeça dos nossos filhos. Saiam da mente dos nossos filhos. Saiam do caminho dos nossos filhos. Vão embora. Nós declaramos a saúde para os nossos filhos. Declaramos a paz. Declaramos a cobertura. Declaramos a segurança. E como o Salmo 45 diz. Eles reinarão. O trono será transmitido a eles. Não a vergonha. Não o vexame. Não a miséria. Não o próbrio. Não a destruição. Mas a honra. A honra. Oh meu Deus. Visita a vida dos nossos filhos. Pai. Onde quer que eles estejam agora. Cobre o destino deles. Cobre meu Pai. Eu oro por um tempo de cura. Eu oro por um tempo de blindagem. Eu oro por um tempo onde todos os planos do diabo. São interrompidos agora. Paralisados agora. Em nome de Jesus. Não vai prevalecer. Pai. Eu oro por todos os pedidos aqui. Feitos no chat. Todos os pedidos de oração. Meu Deus. Tudo aquilo que o Senhor plantou no nosso coração. Ó Deus. E temos dificuldade de fazer. Mas nós agora não desistimos não. Nós olhamos para o teu trono. Olhamos para o teu tamanho. Olhamos para a tua grandeza. E pedimos a tua intervenção. Muda histórias. Muda cenários. Quebra paradigmas. Quebra Senhor Jesus. Maldições. E eu sei que o Senhor é poderoso. Para fazer infinitamente mais. O que pedimos e pensamos. Pelo poder que opera no Senhor. Meu Deus. É na tua força. E eu clamo por milagre. Eu clamo por provisão. Eu clamo por porta aberta. Eu clamo por misericórdia. Eu clamo Senhor por avivamento. Eu clamo meu Deus. Porque se o Senhor agir ninguém pode impedir. Se o Senhor agir ninguém pode impedir. Se o Senhor agir ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Deus eu sei que em ti todas as coisas são possíveis. E é nisso que oramos. E é sobre isso que cantamos. E declaramos. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Quebra as cadeias. Quebra os grilhões. Quebra as maldições. Quebra os ferrolhos. Quebra as amarras. Quebra as instruições. Meu Deus. Eu oro. Eu oro agora. E sei que o Senhor nos ouve. E sei que o Senhor nos vê. Meu Pai. Em nome de Jesus. Ore comigo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino. O poder. E a glória. Para sempre. Amém. Amém. E graças a Deus. Ó. Um beijo pra você. Nos vemos no próximo Clamor da Madrugada. Tchau. Tchau. Tchau.